Oi gente, hoje eu tinha a apresentação da minha peça teatral e eu resolvi hidratar meu cabelo de uma forma diferente. Passei gelatina no cabelo. Essa é a gelatina da Salon Line, que promete deixar o cabelo bem hidratado e sem volume. Bem diferente do meu habitual, né? Porque eu prefiro deixar o cabelo com bastante volume. Mas vou testar hoje este look diferente pra fazer a ratinha na peça. Olha que lindo que está ficando. Agora eu penteio e passo o meu creme favorito da Salon Line, como sempre, e já finalizei. Está pronto, olha, eu adorei o resultado. Ficou bem hidratado mesmo, não baixou tanto o volume, ficou bem do jeitinho que eu queria. E agora curtam eu na peça. Beijos, tchau, tchau. Oi gente, hoje eu tinha a apresentação da minha peça teatral e eu resolvi hidratar meu cabelo de uma forma diferente. Passei gelatina no cabelo. Essa é a gelatina da Salon Line, que promete deixar o cabelo bem hidratado e sem volume. Bem diferente do meu habitual, né? Porque eu prefiro deixar o cabelo com bastante volume. Mas vou testar hoje este look diferente pra fazer a ratinha na peça. Olha que lindo que está ficando. Agora eu penteio e passo o meu creme favorito da Salon Line, como sempre, e já finalizei. Está pronto, olha, eu adorei o resultado. Ficou bem hidratado mesmo, não baixou tanto o volume, ficou bem do jeitinho que eu queria. E agora curtam eu na peça. Beijos, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.